Oi gente, manhã de domingo, olha que maravilha, aonde eu tô aqui, olha ali gente, olha que mar lindo, deixa eu virar aqui pra vocês verem, manhã de domingo e eu aqui nesse paraíso maravilhoso, na verdade gente, eu vim aqui em cima nessa montanha pra falar com Deus, agradecendo a Ele por mais um dia de vida, independente de religião, aqui não é um local, digamos que um monte de oração, mas um monte da tua oração quem faz é você, fala com Deus, porque com certeza Ele ouve, a Bíblia diz que nós devemos falar com Ele num quarto secreto, dizer as nossas mazelas, os nossos problemas, as nossas felicidades, falar com Ele tudo, porque não adianta falar com o homem não, porque o homem é falho, né? E aí eu vim nesse local aqui, aqui é em Búzios ainda, tá? Gente, olha que lindo, né? E eu tenho certeza que a oração chega ao trono de Deus, independente da tua religião, viu? Agora eu vou descer, vamos descer pra poder voltar e passar esse dia a dia maravilhoso que é o domingo, de bênção e paz, ó, o Ronaldo tá aqui também, ele veio e tem o marrom, cadê o marrom? Marrom, o marrom saiu, o marrom é um cachorro que fica lá na casa da tia Vera, na verdade é um cachorro que ficava na rua e ele dorme lá na varanda da tia Vera, ela alimenta ele e ele acabou nos acompanhando aqui nessa manhã de domingo, maravilhosa! E é isso, ontem eu vim pra cá, pra Búzios, aí o Ronaldo resolveu aparecer, ó o marrom aqui, ó, marrom, marrom! Eita, saiu doido, gente, o marrom veio que veio, veio que veio andando e agora chegou a hora da gente fazer a nossa caminhada de volta. Quando eu tava morando lá em Teresópolis, lá tinha um local, lá em Teresópolis, né, que era um local somente pra fazer esse tipo de orações, né, mas o que eu falo, gente? Marrom? Vem, marrom! Vambora, vem! Olha ele aqui, ó, o marrom, vem, marrom, bora! Vamos pra casa, vamos! Ó, o marrom tá vindo pra casa, e aí, gente, o que que acontece? É o que eu falo pra vocês, independente, a gente pode fazer a nossa oração, não precisaria nem vir aqui no monte. Mas, em casa, Deus é um, ele é um Deus que sabe de todas as coisas, nós iríamos, na verdade, ir lá em cima, bem mais alto, pra poder fazer essa oração, porque lá é uma montanha bem alta, né? Olha isso aí, gente, olha que lindo, viu? Olha a vista maravilhosa, né? Tem uma praia bem lá embaixo, aqui é Búzios, né? E aí, o que que acontece? Nós acabamos ficando com medo, porque a gente não sabe esse caminho aqui, o qual tomar a direção. Primeira vez que a gente tá vindo aqui, a tia Vera ficou em casa, nós também oramos pela vida dela, pela vida de cada um de vocês aqui do canal, porque assim como vocês são bênção de Deus na minha vida, esse canal também seja bênção de Deus na vida de vocês. Gente, eu vou, eu repito mil vezes, sempre isso, né? É independente da tua religião, você tem que ter esse contato com Deus. Ele fica muito feliz, né? Eu vou repetir uma coisa pra vocês, que são espíritas, que é o seguinte, antes da minha mãe morrer, ela era uma pessoa espírita, tá? Ela era uma mulher com a devoção dela ao espiritismo, e antes dela morrer, uma pessoa espírita falou bem pra mim assim, Alexandre? Você não pode, você é uma pessoa que não pode deixar de adorar a Deus, tá? Mesmo você estando no banco de uma igreja ou não. Não deixa, meu filho, vá a seu monte. Se você for pra algum lugar que de repente não tenha monte de oração, faça o seu monte na sua casa, em qualquer lugar. Mas fale com Deus, pra Ele seguir os teus passos no seu dia a dia, pra tua vida não desandar. Foi isso que ela falou pra mim. E é isso, e a gente cumpre isso, né? Eu cumpro isso com o maior prazer no coração. Eu sinto até falta, eu tava muito agoniado, porque fomos morar em Unamar, e aí eu pensei assim, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Porque eu preciso de um monte de oração pra fazer minhas orações e coisa e tal. Eu cheguei lá em Unamar, na Rua dos Macacos, eu não fui na Rua dos Macacos, na verdade. Eu tava indo, e aí eu fui perguntar a uma pessoa, no meio do caminho, se lá era perigoso. Aí a pessoa falou, a dona de um mercadinho falou assim, olha, realmente é perigoso, já que você não mora por aqui, então nem vai. Aí eu não fui, né? Porque perigoso é perigoso. Mas, com certeza, eu vou achar um local pra fazer esse tipo de oração. Já achei um aqui em Búzio, já vim aqui. Passamos o mês do agosto, graças a Deus com gosto, né? Na família do Ronaldo, ele perdeu uma tia dele, justamente no finalzinho de agosto, porque mês de agosto é terrível, né? Só que eu falei que esse mês de agosto ia cair por terra, porque o pessoal fala, ah, mês de agosto é um mês sem gosto. Não, ia ser um agosto com muito gosto. E, graças a Deus, consegui passar pelo mês do agosto, já estamos aí no mês de setembro, e que continue esse mês de bênção nas nossas vidas. Não só na minha vida, gente, na vida de vocês também, tá? Que as minhas receitas venham fazer diferença aí na sua vida, no seu dia a dia. Que não seja só assistir por assistir, porque tem milhões de canais aqui no YouTube, gente. É tanto canal de confeitaria, de culinária, no modo geral, só não aprende quem quer. Pessoas mestradas do assunto se bobear, canais bem mais caprichados do que o meu, através de aparência, através de receita. Então, a gente tem que fazer a diferença. E eu peço a Deus que o meu canal, pelo menos, o dom que ele me deu, o carisma, carisma não se compra, não tem como, né? Que isso venha fazer a diferença na vida de vocês. Tem um pessoal subindo aqui agora pra fazer escala, né? Alguma coisa assim. Vamos lá. Só pra não filmar as pessoas aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Opa. Bom dia. Bom dia. Opa. Ó o marrom aqui, gente, ó. Ó o marrom. Vem, marrom. Vamos lá? O marrom, ele é muito... Tá vendo? O pessoal tava subindo ali pra fazer pesca. Tem umas praias particulares. Nós só ficamos com medo de atravessar pro outro lado, porque a filha da tia Vera, que mora aqui, hoje ela não tá aqui. Ela tá no Rio. Ela é atriz, trabalha com produções de eventos, que também trabalha com coisas globais, né? E hoje ela não tá aqui. Só a tia Vera mesmo. E aí eu falei, Ronaldo, não vamos, porque a gente não sabe o que poderia ter, né? Andar em um local que você não maneje bem, não conheça, não tenha... Ainda mais é lugares desertos, né? Hoje em dia a gente tem que tomar cuidado. Gente, tô chegando aqui já na praia, descendo a montanha, pedir por vocês realmente, tá? Deus abençoe a vida de vocês aí. E que vocês tenham um ótimo domingo. Assim tá sendo o meu dia a dia. Quando for mais tarde, tô voltando lá pra Unamá, já feliz da vida, porque a gente não pode ficar somente trabalhando e preso dentro de casa, né? Não dá, né, gente? É o que eu falo sempre. Ah, não tenho dinheiro pra sair. Quase que eu caí aqui, gente. Não tem dinheiro pra sair. Dá um jeito. Na verdade, nós iríamos lá em cima. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Lá em cima naquela pedra. Bem lá em cima. Só que ali o pessoal pula de parabéns, de asa delta, mas tarde, com certeza, as pessoas vão fazer isso. Só que a gente meio que errou o caminho. Errou não. A gente ficou com medo. Era pra pegar uma outra direção, mas a gente não tinha certeza se ali era um local bom pra entrar. Enfim, tem umas propriedades particulares ali. Aí a gente não sabe. Vai que a gente entra na propriedade particular dos outros. E aí acontece alguma coisa desagradável, né? Até porque o ser humano é desconfiado, né? E vê dois rapazes e um cachorro entrando numa propriedade que, de repente, não era pra entrar num caminho, né? E aí dá um problema, né? Então a gente tem que vigiar, né? Vigiar. Ó, eu vou fazer uma outra trajetória aqui. Ah, o cachorro já desceu. Não, eu vou pra cá mesmo. Eu vou encerrar o vídeo aqui, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês nesse domingo maravilhoso. Chuva de bênção na vida de vocês. Gente, independente da tua religião, fale com Deus. Peça a Ele, tá? E se a gente puder não estar fazendo mais coisas erradas que é do desagrado aos olhos de Deus, tente fazer isso porque Ele fica feliz e vai te abençoar cada vez mais, viu? Ó, o pessoal já está chegando na praia aos poucos, tá vendo? Ó, o marrom está lá embaixo. E vamos embora tomar café que a gente está em jejum aqui. Deus abençoe vocês. Um beijo, viu? Tudo de bom. Que essa semana seja uma semana abençoada em nome de Jesus na tua vida e na minha vida e na vida de todos nós, tá bom? Beijo.